Pois é, pessoal, parece que mamãe falei e falou o tarfalado, já era. Vamos entender o que está acontecendo com o Arthur Duval lá na cassação dele na Assembleia. Essa notícia foi sugerida por Dr. Siri, Jabo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a vocês que estão assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, eu já tinha avisado que isso ia acontecer. Não tem nenhuma grande novidade aqui. E tem gente falando aí, ah não, mas ainda tem que ir a votação a plenário e coisa e tal. Cara, na comissão ele foi votado por 10 a 0. Você acha que vai ter alguém que em plena guerra da Ucrânia, com gente sendo morta em bucha e coisa e tal, vai ter coragem de levantar a mãozinha lá no plenário. Ah não, não foi de nada demais e coisa e tal. Esse cara fez uma besteira enorme. E eu já falei pra vocês por que a besteira dele é maior do que a do Monark, é muito maior. Porque o Monark, ninguém acredita que o Monark seja nazista mesmo. O Monark falou uma frase, infeliz, é verdade, mas ninguém acredita que ele seja nazista de verdade. Todo mundo conhece o Monark, não tem por que você ficar com essa coisa de, ah não, o Monark é nazista secretamente. Não, não existe isso. Agora, o que o Arthur Duval falou, faz sentido ele acreditar naquilo mesmo. Ou seja, a lógica toda mostra que de fato ele e o rapaz lá do MBL, o Renan Santos, que ia pra Suécia pegar a mulher e coisa e tal, e coisa e tal, que realmente eles acreditam nisso. Então assim, é um patamar totalmente diferente de coisas. Sem contar que, se ele estivesse sendo demitido do YouTube, eu estaria defendendo ele aqui, tá? Porque eu acho que, beleza, ele falou uma besteira, falou uma besteira. Mas ser demitido do YouTube, proibido de fazer vídeo, acho errado. Ser demitido de empresa privada, acho errado, acho que não deveria. Assim, a empresa, lógico, tem o direito de fazer isso. O YouTube, lógico, tem o direito de fazer isso. Acho que não deveria. Mas aqui, no caso, o cara é deputado. Então também é um outro patamar de problema que tem nessa história toda, né? O cara entrou nesse covil de lobos que é o Estado. O mínimo que ele deveria estar preparado é justamente pra saber que tem traíra em todo canto. Jamais, por mais que fosse informal, que fosse pra um grupo de amigos, gente muito próxima, jamais ele poderia ter falado uma frase como aquela, porque, meu amigo, não tem jeito, cara. Nesse nível que ele tá de política, não tem jeito. Agora, eu digo uma coisa pra vocês, tá? Eu fico chateado por isso que tá acontecendo. Porque, de qualquer forma, o Arthur Duval, o pessoal da MBL, do ponto de vista da pandemia, eles erraram tudo e eu continuo não apoiando eles de forma alguma por conta do posicionamento deles da pandemia. Arthur Duval, ridículo, tentando entrar em festa dos outros lá. Ai, não que não pode festa na pandemia. Amigo, que problema? A festa dos caras, os caras tão lá, só entrou na festa quem quis ir. Se você não quer entrar na festa, não entra, não precisa, não tem problema nenhum pra ninguém esse negócio. Que ideia idiota de jirico, deve ficar se metendo na vida dos outros. Mas, enfim, apesar de não ter mais o meu apoio por conta disso, de fato, a gente tem que reconhecer que eles tinham pautas econômicas um pouco mais, um pouco acima da média da esquerda brasileira. Ou seja, não deixa de ser uma perda. É alguém que poderia puxar votos para o pessoal mais liberal, mas não vai ser mais de uma vez. A carreira política dele provavelmente foi pro saco. Não vai ter mais isso. Mamãe falou, tá falado. Ontem foi a votação na comissão. A comissão julgou por 10 a 0. Um placar desse, esquece, na Câmara vai passar com certeza. A gente já sabia que, eu já tinha falado na época, ele jogou a carreira dele no lixo. Não tem jeito, o tipo de coisa que ele falou ali, o mínimo que você deve pensar. E, aliás, isso vale para todo mundo. Eu sei que, para um deputado, é muito pior, é algo muito terrível. Mas eu mesmo tenho tomado cuidado com isso. Eu acho que todo mundo deve tomar cuidado com isso. Na sociedade que a gente vive hoje, parta do princípio que qualquer coisa que você vai falar pode ser usada contra você. Inclusive, pode ser tirada de contexto. No caso dele, não teve tirado de contexto, não. O que ele falou ali está mais do que contextualizado, no final das contas. Mas, como lição para todos nós, fica isso. Tomem muito cuidado na hora de falar coisas politicamente incorretas em qualquer dispositivo. WhatsApp, vídeo, o que quer que seja. Porque isso pode ser tirado de contexto e usado contra você. Toma cuidado com coisas do tipo Olha, o fulano falou um absurdo. Ele falou que... Sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Aí o pessoal tira essa primeira parte da sua frase. Fulano falou um absurdo. Ele falou o que. Sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. E bota o absurdo que o cara falou na sua voz. Como se você estivesse falando aquilo. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de cotar essas coisas. Apesar de falar como se fosse outra pessoa. Justamente, use uma voz bem distorcida. Bem assim, deixando claro que você está falando aquilo em uma discussão. Não é você emitindo aquela opinião. E evite fazer isso o máximo que você puder. O quanto você puder evitar esse tipo de coisa, melhor. E bom, o Arthur Duval não tem jeito. Ele vai ser caçado, infelizmente. Como eu disse, o que ele falou foi uma besteira mesmo. Não tem como defender esse cara. Depois de ele ter dado uma de xerife da pandemia, querer defender ele, não. Não tem como. Ele próprio aqui falou não que é desproporcional perseguição política. Num tanto, na época do Daniel Silveira, em que foi basicamente a mesma coisa. O Daniel Silveira fez um vídeo que eu também achei errado. Achei que ele não deveria ter feito. E não, naquela hora, não. Não foi perseguição política. Não tem que caçar o Daniel Silveira. É importante. Por quê? Para ele, é adversário político. Não tem que caçar. É coisa e tal. Então é isso daí, Arthur Duval. Você está recebendo, você está colhendo o que você plantou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí